A prisão do terceiro e último envolvido na tentativa de sequestro do produtor rural de 56 anos em Jataí aconteceu no último sábado. Desde que houve o crime, a polícia intensificou o policiamento na região. O homem de 20 anos foi preso pela companhia de policiamento especializado em um posto às margens da BR-364. Antes disso, dois suspeitos já estavam presos. Eles se envolveram em um acidente ao avistarem a viatura da Polícia Rodoviária Federal. Eles estavam em dois carros. Em um deles estava o homem sequestrado e o outro veículo era a caminhonete roubada do produtor. O crime aconteceu quando o fazendeiro foi abordado com pedido de ajuda na entrada da fazenda. O produtor rural não consegue esquecer dos momentos de terror vividos sob poder dos bandidos. Tinha um carro parado, dois indivíduos de pé, jovem, me pediram para mim socorrer. Existe um problema no carro, desmarquei prontamente dentro da fazenda. Aí quando ele entrou lá dentro da partida, ele saiu dela e puxou a faca. Aí metia a faca em mim, empurrava a faca. Aí nós fomos para o asfalto. E aí fomos dirigindo, o menino dirigindo, e ele se supressa que ele estava muito com medo. Ele saiu dando um zigue-zague no carro no asfalto. Ele viu a polícia, ele contornou, ele viu o carro da polícia, ele contornou. Quando ele fez o retorno, aí veio uma carreta. Quase que pegou nós de frente da carreta, saiu fora e pegou do lado do carro. Aí atirou nós onde corre a água, estourou o pneu dianteiro do carro, né? E naquilo o cara que estava com a faca em mim abriu a porta. Aí eu saí correndo para o mato, aí eu só vi o barulho dos acidentes. Aí veio uma carreta e pegou minha caminhoneta do lado e jogou ela de frente no outro caminhão, né? Então foi aí que eu me escapei, que eu me safei dos bandidos. Depois do acidente, a vítima foi resgatada. Os suspeitos deixaram cair documentos que revelaram a identidade deles. Um já foi funcionário do produtor. Esse cara era meu compadre, sou padrinho do filho dele. Dentro da sua propriedade? Dentro da minha cozinha, sabe tudo da minha vida. E agora essa vez ele começou a mudar muito. Eu notei muita coisa errada dele. Por isso que eu mandei ele embora, né? Mas eu não sonhava que ele ia fazer isso comigo. A polícia levantou a informação de que além da intenção de ficar com a caminhonete, dois dos envolvidos receberiam 50 mil reais cada. A quantia seria exigida da família. Detalhes que já estão sendo investigados. A intenção deles ainda vai ser apurada no inquérito policial. Se era realmente de sequestrar para pedir dinheiro para resgate, se era para manter ela em cárcere privado, ou se era somente para praticar o roubo da caminhonete e extorquir para pedir o dinheiro. O que é o dinheiro? O dinheiro?